Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 25 de maio, a igreja celebra a memória litúrgica de São Gregório VII. A vocação de Gregório VII era a vida monástica, mesmo no sólho pontifício, ele usava o capuz beneditino. E o debrando de Suana, ele era toscano, nascido em 1028, parece ter iniciado sua vida monástica no famoso mosteiro reformista de Cluny, após ter colaborado com os papas São Leão IX, que o nome é o abade de São Paulo, e Alexandre II. Foi proclamado Papa pelo povo. Era o dia 22 de abril de 1073. Oito dias depois, os cardeais confirmaram a eleição que ele aceitou com muita dor, gemido e pranto. Feito Papa com o nome de Gregório VII, ele realizou com muita coragem o programa de reformas que ele mesmo já havia planejado como colaborador de seus predecessores. A luta contra a simonia e contra a intromissão do poder civil na nomeação dos bispos, dos abades e dos próprios pontífices, restaurando também a restauração de uma severa disciplina para o celibato. Ele encontrou violentas resistências também por parte do clero. No concílio de Mogúncia, os clérigos gritaram, se ao Papa não bastam os homens para governar as igrejas locais, que dê um jeito de procurar anjos. O Papa confiava seus sofrimentos aos amigos com cartas que revelavam toda a sua sensibilidade, sujeita a profundos desconfortos, mas sempre pronta à voz do dever. Estou cercado de uma grande dor e de uma tristeza universal. Ele escreve em janeiro de 1075 ao amigo São Hugo, abade de Cluny, porque a igreja oriental deserta da fé e se o olho das partes do ocidente, ou melhor, se o olho das partes do ocidente, ou meridional, ou centrioral, com muito custo, encontrou bispos legítimos pela eleição, pela vida que dirige o povo cristão por amor de Cristo e não por ambição secular. No ano seguinte, teve de enfrentar o duro desentendimento com o imperador Henrique IV, que se humilhou em Canossa, mas logo depois retomou as rédeas do império, vingou-se com a eleição de um antipapa e marchou contra Roma. O Papa Gregório VII, abandonado pelos próprios cardeais, se refugiou no Castelo Sant'Ângelo, de onde foi libertado pelo duque Normando Roberto de Guiscardo. O Papa foi depois, em exílio voluntário, para Salermo, e aí morreu, um ano depois, pronunciando a célebre sentença, amei a justiça e odiei a iniquidade, por isso morro no exílio. Seu corpo foi sepultado na Catedral de Salermo, foi canonizado em 1606, acostumados a ver neste Papa um lutador empenhado com um braço forte contra o irriqueto imperador, não devemos esquecer o humilde servo da esposa de Cristo, a igreja, por cujo decoro trabalhou e sofreu, a fim de que permanecesse livre, casta e católica. São as últimas palavras que ele escreveu na Carta do Exílio de Salermo, para convidar os fiéis a socorrer a mãe, a igreja. São Gregório VII, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.